Fala pessoal do canal Conta Comigo, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Menezes, o Dudu. A partir de hoje eu vou vir aqui de forma quinzenal, falar um pouquinho sobre literatura, te sugeri algumas obras literárias, de repente desenvolves aí o interesse por fazer essa leitura, e hoje eu vou falar sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro trabalha fundamentalmente com a relação de alteridade, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, e faz isso com duas narrativas paralelas. Trata-se de um personagem que começa a desenvolver a escrita do livro, que é um pseudônimo que a Clarice Lispector utiliza no início da história, de Rodrigo S.M., que vai visualizar uma mulher nordestina de 19 anos ali, ele julga que tem em média essa idade, que ele avista ela em meio à multidão e aí começa a criar uma série de teorias e devaneios a respeito dessa mulher. O olhar dela, ele percebe ela muito triste, com um vigor físico muito baixo, então ele vai criando uma série de teorias a respeito dessa personagem, desenvolvendo o olhar dele sobre ela, e vai construindo uma história, ele como escritor, a respeito dessa mulher que ele viu andando pelas ruas do Rio de Janeiro. A Clarice usa esse personagem para fazer uma crítica ao machismo muito presente na literatura nacional, onde só os homens poderiam criar personagens e criar devaneios a respeito de pessoas, todo tipo de pessoa, para construir personagens, como no caso, esse escritor Rodrigo S.M. estaria construindo, porque eles eram aceitos na academia literária, e as mulheres não, elas eram vistas com maus olhos. Para ser considerado literatura mesmo, as editoras olhavam com maus olhos aquilo que era escrito pelas mulheres e já olhavam com um pouco mais de apreço quando era algo construído por um homem. Então ela faz toda uma crítica sobre o rigor da linguagem, da linguística, da construção literária, e esse machismo entranhado na literatura nacional. O livro é de 1977, é sempre bom dizer. Ele foi escrito um pouquinho antes da autora vir a falecer. E aqui ela fala, fundamentalmente, na outra narrativa que corre de forma paralela, na visão de Macabeia sobre o mundo dessa nordestina de 19 anos, que é descrita lá pelo escritor de uma forma, e que, em primeira pessoa, assume o seu protagonismo nessa obra, falando sobre tudo que ela desenvolve ali nas relações dela. Com a tia, primeiro mesmo, primeiramente, é que acolhe ela na sua casa, mas acolhe de uma forma muito ruim, ela é muito maltratada por essa tia. A tia vem a falecer e ela passa a morar, então, com outras quatro mulheres, dividindo um apartamento, porque ela não tinha como bancar sozinha um apartamento. também se sente muito só, mesmo em meio a esse monte de gente, ela se sente muito só, ela acaba desenvolvendo uma tosse persistente, ela tem uma série de problemas de saúde que ela vai acabar desenvolvendo, muito próximo também da solidão. Então a Clarice vai explorar a miséria da condição humana desta mulher e faz com que todos nós nos sintamos parte dessa história e que a gente vá tentando cada vez mais compreender esse universo, que não é o universo, talvez, da maior parte das pessoas com as quais a gente se relaciona, todos nós que temos acesso à tecnologia, a ter uma comida no prato todos os dias, mas que é a condição humana, a miserabilidade da condição humana da maior parte da população brasileira, com toda certeza. Então a literatura também como porta de entrada para um mundo que muitas vezes fica distante da gente, da maior parte das pessoas, por não ser essa a nossa realidade. Ainda mais num momento como hoje no Brasil, onde a miséria tem crescido cada vez mais. Olha que interessante é poder ver isso numa perspectiva que nos coloque sempre tentando estar no lugar dessa outra pessoa. Maccabé tem problemas nas relações amorosas, Maccabé tem uma série de dificuldades e ela vai sempre esperando que um dia ela vai ser alçada a uma condição melhor, um dia ela vai conseguir chegar lá, um dia... Isso que é a ideia que é vendida também pelos grandes meios de comunicação. Maccabé gostava de recortar jornais, figuras ilustradas também nos encartes publicitários, ouvia a rádio escondida que ela pegava ali de uma colega que ela dividia o apartamento. Então a vida dela é uma vida muito sofrida, com pouquíssimo ou quase nada de entretenimento, de lazer, de prazer. E essa é a vida das tantas maccabéias que têm espalhadas pelo mundo afora, muitas delas nordestinas, outras não, mas que estão essencialmente aí condicionadas a simplesmente serem um objeto de um mundo que parece que não aceita aqueles que não são aptos dentro de uma perspectiva de consumo, de uma perspectiva de poder econômico elevado. Leiam A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, se deixem encantar pela história de vida da Maccabéia e descubram o porquê que a Clarice Lispector é de fato, se não a maior, uma das maiores escritoras da literatura brasileira e que merece muito ser lida por todos nós. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho